Vou ter um amigo na sua Porque a sua mãe não deixa Porque, ai mamãe Eu não vou comprar o papel Porque a mãe Toda divulgada Toda Mãe, eu posso brincar Aqui no quintal Não filho, vai que passa Uma bala perdida aí Ai te mata Mãe, aqui no quintal Mãe 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 Mãe, eu quero estudar Deixa eu estudar Não Vai que eu venha saltar lá e dar uma tirinha Mãe Deixa Uma vez Uma vez Eu fazer Uma coisa que eu quiser Não Que tudo coisa errada que você quiser Me deram Mãe 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 Eu queria ter uma boa idade Sai Mãe Por que Por que Por que Por que Por que gente Por que Eu fui sair da rua Aí lá Aí lá Aí lá Gente boa Falou Ô Ô O cara da igreja Mãe Como o cara vai me matar O cara da igreja Mãe Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ela ficou lá Aí minha mãe apareceu Ô Mãe Eu tô indo Lá Pra comprar pastel Não que é perigoso Vai que ele te mata Essas coisas Mãe Mãe É a casa aqui do lado Mãe Vai a casa aqui do lado Mãe Se eu der um palito Eu chego lá Mãe